A FBI usa fotos provocativas de funcionárias para atrair predadores sexuais. Mulheres não eram agentes disfarçados e não estavam autorizadas a participar de operações do gênero disrelatório. Agentes do FBI postaram fotos provocativas de colegas de trabalho, mulheres, sem autorização como parte das operações contra o tráfico sexual, afirma o novo relatório de vigilância. O inspetor-geral do Departamento de Justiça disse em um relatório divulgado na segunda-feira, dia 2, que alguns agentes do FBI algumas vezes usaram fotografias de jovens funcionárias do pessoal de apoio feminino para posar como crianças menores ou trabalhadoras do sexo para atrair predadores sexuais em vários sites das mídias sociais. As agências de aplicação da lei frequentemente enviam funcionários disfarçados para capturar criminosos, mas as mulheres nessas fotos não estavam autorizadas a participar de operações do gênero. Os agentes do FBI que postaram as fotos também não receberiam permissão por escrito ou não notificaram seus supervisores, disse o relatório. Provavelmente porque não havia nenhuma política em vigor que exigisse que isso acontecesse. As mulheres estavam vestidas nas fotos e seus rostos estavam embaçados e não há nenhuma indicação de que as mulheres não sabiam que suas fotos seriam postadas online. Mas o reculador responsável disse que as fotos ainda poderiam estar circulando e que as mulheres estão agora em risco de se tornarem vítimas de crime. Investigadores internos disseram que descobriram a prática enquanto investigavam um agente do FBI que supostamente tinha um relacionamento inapropriado com uma colega de trabalho. Ele pediu que ela enviasse fotos provocativas para serem usadas na pescagem de prática de tráfico sexual online, mesmo sendo ela uma funcionária de escritório e não uma agente da lei que tinha autorização para fazer um trabalho disfarçado. O FBI aparentemente não tem uma política sobre o uso de fotos de funcionários não enfrentados em situações como estas. Não há nenhuma exigência nos livros que os funcionários desta situação precisem ser notificados se suas fotos foram usadas ou em quais sites elas foram postadas e por quanto tempo estavam no ar. O relatório recomendou que o FBI estabeleça uma política para obter consentimento e notificar os gerentes em casos como estes. Em respostas ao documento, um alto funcionário do FBI disse que o departamento aceita totalmente a recomendação e ensinará as novas regras para os funcionários envolvidos em operações secretas. Obrigado. Obrigado.